O projeto em Belendon tem por objetivo promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo diversas oficinas como forma de promover o desenvolvimento integral de seus educandos. O tênis é o chamariz para atrair e fidelizar as crianças e adolescentes atendidos. Através das atividades do projeto, que há 17 anos é atuante na comunidade, acompanhamos diferentes transformações individuais e sociais, como melhoras significativas na permanência e sucesso escolar, o reestabelecimento de vínculos afetivo-familiares, ingressos de adolescentes em cursos do ensino superior e no mercado de trabalho e ampliação da visão de mundo. O Em Belendon conta com renomados tenistas, como Fernando Meligene, Thomas Koch e Bruno Soares como embaixadores do projeto. Temos diversos prêmios nacionais e internacionais, mas o que realmente nos motiva são depoimentos como este. Agora que eu tenho a oportunidade também de melhorar o meu futuro aprendendo tênis, tendo aulas de inglês, leitura, é uma grande chance para a gente ter um futuro melhor. A principal coisa que eu aprendi, que eu vi, que a gente vive aqui diariamente, é o amor ao próximo. A gente vê isso no trabalho da Lu e do Marcelo, no desempenho deles, para o bem de todos aqui, e a gente acaba trabalhando junto com isso. Desde aluno, tentando ajudar o outro aluno, e quando entra um aluno mais novo, a gente vai tentar ajudar esse aluno mais novo. E aí quando a gente sai, a gente quer ser voluntário, para continuar essa corrente. Contribuímos para a educação ao incentivarmos nossos educandos a sonharem e buscarem seus sonhos, promovendo transformações sociais.